Lennie? Se afasta dessa faca! Eu não matei ela. Levanta as mãos agora! Eu não matei ela. Pai, o que aconteceu? Uma coisa terrível, filha. Sua mãe. O nome do suspeito é Brian Mills. Alguém matou a minha mãe e não foi o meu pai. Até termos outro suspeito, ele é o cara. A esta altura você sabe quem eu sou. E já sabe do que sou capaz. Meu dever é prender o senhor e deixar a lei seguir seu curso. Boa sorte. Boa sorte.